A operação realizada pelo Batalhão de Operações Especiais terminou na prisão de Tiago Jerônimo Medeiros, de 25 anos. O rapaz cursa a primeira fase da faculdade de Direito, em São José, na Grande Florianópolis. Na casa onde mora, no sul da ilha, foram encontradas duas pistolas, uma Colt 45 e uma 380. Ambas estavam municiadas. Além disso, a polícia achou aproximadamente 200 pedras de crack e uma panela utilizada para a produção da droga. Tiago, conhecido como Costela, é apontado como membro de uma facção criminosa catarinense. Nós antecipamos o cumprimento dos mandatos de busca e apreensão e as diligências nesta semana, em razão das ações criminosas que ocorreram na semana passada. É envolvimento direto desse preso, no dia de hoje, com o crime organizado na região de São José e Florianópolis. Durante a operação, duas motos foram apreendidas. Uma delas, com placa de São Bonifácio, possui registro de furto. Na casa foi encontrada uma grande quantia de dinheiro e produtos, possivelmente utilizados como moeda de troca para o tráfico de drogas.